E aí pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do mestre internacional Eugênio Germann, primeiro mestre internacional brasileiro, a partir daqui ele está de negras contra o terrível Victor Korchnoi, no interzonal de Estocolmo, de 62. Antes de ir para o xadrez, só algumas considerações. Primeiro, falar que o mestre nacional Gabriel Miguel tem um canal aqui no YouTube, fez um vídeo recentemente com algumas curiosidades, uma pequena biografia do mestre mineiro, que é bem bacana, eu vou deixar na descrição do vídeo, né? E também que para explicar que eu fiz uma entrevista que eu vou publicar amanhã contra o enxadrista Jarbas Ladeira, que além de forte enxadrista, ele também escreveu um livro sobre o Eugênio Germann e chegou a conviver com ele alguns anos. Então, ele conta um pouco dessa sua experiência e tenta desvendar um pouco quem era o Eugênio Germann, né? E ele tem lances próprios da vida dele, que a gente vai deixar também na descrição, como uma partida que ele, Jarbas Ladeira, jogou contra o Sousa Mendes, que é uma outra referência nacional. Mas a ideia é que, como a entrevista foi mais focada no Eugênio Germann, ele escolheu uma partida ou uma posição que ele jogou, né? Provavelmente esse torneio que ele jogou, que foi o interzonal de 62, foi o torneio mais forte que ele jogou na vida. Ele conseguiu vários resultados impressionantes, como chegou a empatar com o Geller, empatou essa partida com o Cortinói e ganhou do Larros Portiche, por exemplo, que era um dos melhores jogadores do mundo da época. Não foi um torneio brilhante, ele teve altos e baixos, né? O próprio Ladeira vai comentar isso na entrevista, mas teve seus momentos contra caras absolutamente renomados, né? Antes de chegar na posição pra gente pensar, eu só queria citar que ele tá aqui de negras, numa inglesinha, e aqui ele tinha uma oportunidade de conseguir, bom, de acordo com os computadores modernos, uma vantagem decisiva com o lance F4. Ele até vai fazer esse lance depois, mas o branco vai estar um pouco mais bem organizado pra se defender. A questão é que se E por F4, cavalo por F4, sacrificando o cavalo pra destruir a defesa, G por F4, bispo por F4. E aqui, se as brancas tentarem manter a vantagem material, elas vão rapidamente sofrer um ataque de mate ou perder mais material ainda. E as brancas teriam aqui que achar o sacrifício de dama. Dama por F4 e E por F4 e algo como Torre A2 ou Torre A2, e lutar bravamente pra sobreviver nessa posição. Que, apesar de ser objetivamente ganha, ou quase isso, na partida não era claro o que ia acontecer, porque o preto tem dificuldades técnicas grandes pra converter essa posição. Mas, claramente, ele teria chances. Na partida, o Geno já jogou dama G5 e construiu o ataque de maneira um pouquinho mais lenta, de forma que o Kortinoy conseguiu, pouco a pouco, se defender e iniciar o ataque dele na lada dama. Até, vamos pular 10 lances à frente, chegamos nessa posição aqui, onde o Kortinoy já sacrificou brilhantemente uma peça pra conseguir levar um pião até a sétima. E ele tá quase convertendo a posição. Aqui, por exemplo, as brancas têm dois lances que devem levar a uma vantagem decisiva, como Torre Captura F6 e Torre de A B1, né? Inclusive, Torre de A B1 talvez seja o mais natural deles. Mas o Kortinoy jogou Torre A8, que é um erro, e permitiu uma chance de sobrevivência pro Eugênio Zerman, que aí ele aproveitou imediatamente. Quem quiser descobrir qual é o melhor lance pras negras, pausa o vídeo e pensa um pouquinho. E aí, pessoal? Alguma ideia? Bom, esse é um daqueles casos que a situação é tão desesperada que às vezes a gente descobre a solução meio que... porque tudo o resto simplesmente perde, né? A ameaça é simplesmente fazer dama, e não tem nada que o preto possa fazer pra evitar que o branco vá fazer dama. Então você tem que tentar minimizar os problemas, né? Diminuir a força que isso vai acontecer. Lances como o cavalo D7 ou o dama C7 vão só perder mais material e fatalmente o peão de B vai acabar promovendo. Então a ideia correta é simplesmente devolver um pouco de material. Jogando o cavalo pro D5 exclamo, permite que as brancas façam o dama, obviamente o Cochinoi considerou esse lance na partida. E aí cavalo C7, que eu poderia apostar que foi o lance que o Cochinoi não viu. Porque se ele tivesse visto, ele teria escolhido o lance de torre de A, B1, né? Porque a questão toda é que a torre de A8 tá atacada, e se você mexer a torre, cai a dama inteira. E aí o preto estaria com duas pés a mais. Só que se mexer a dama, cai a torre. E aqui não tem muito o que fazer. Se a torre tivesse B1, era só tirar a dama. E as brancas estariam quase ganhas. O Cochinoi tem que dar a torre. Jogou a dama B3. Torre por A8. Dama por C3. E aí cavalo E6. Ainda seguiu mais um lance à partida. Dama B2, torre F8. E aqui a parte da terminão empate. O Cochinoi até citou... O Ladeiras que tomou entrevista aqui, alguns anos mais tarde, o Cochinoi falou que não gostava de jogar com duas damas, né? Talvez essa foi a primeira das vezes que ele teve que lidar com essa situação. Materialmente o branco tá um pouco na frente, mas os pretos têm tanta estabilidade, o branco tem dificuldade de quebrar a posição. O cavalo negro vai ter uma casa muito boa em D4. E se o branco quiser avançar na ala do rei, por exemplo, algum dia jogar G4, a gente vai ter a casa de F4, que é melhor ainda. Então o Cochinoi teve a sensação de que era mais fácil ele empatar. logo do que jogar e correr o risco de acontecer algo de errado. Bom, é isso. Quem gostou da análise, dá um like, se inscreve no canal. E amanhã estamos liberando uma entrevista com o enxadrista mineiro e escritor Jair Osladreira para tentar explicar um pouquinho mais do mestre Eugênio Germán. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto